Salve, rapazes, adeus, calar, meu nome é Tricolor, meu nome é Igor, mais um grande jogo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Porto Pereira, Curitiba e São Paulo, São Paulo aí no esquema de 4-5-1, só com o Luciano isolado na frente, o Alisson encostando aí com ele, e Diego Costa aí de volta aí, o time titular, e lá e vamos, voltando aí na lateral direita, vamos ocupar esse grande jogo em São Paulo aí, muitos se falam aí que é o confronto direto, né, entre Curitiba e São Paulo, pro São Paulo ter um elenco limitado ali, e a torcida falar assim, meio que o São Paulo precisa fazer os 45 pontos, né, é a primeira projeção do São Paulo, então vamos ocupar esse grande jogo, Curitiba é muito forte no Porto Pereira, mas há 5 jogos aí, não faz gol, e há 8 jogos que não conseguem uma vitória, então vamos acompanhar, né, a torcida aí tá fazendo protestos aí, a torcida do Curitiba, e isso é um perigo pro São Paulo, o São Paulo meio que gosta de ressortir e tá morto, então, que isso não aconteça hoje, acho que o São Paulo, pelo menos, empate, dá pra buscar vitória, vamos apostar aí no trabalho do Dorival, que vem muito bem, beleza? Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor, redes sociais aí, ó, Irmandade Tricolor, com notícia de agosto de São Paulo, a rede social do Andrei, pessoal, e também o canal dele de música, tá maravilhoso, tá maravilhoso, tá bom? Ajuda aí a carreira artística dele, beleza? Bora pra esse grande jogo, valeu! Caraca! Os caras com São Paulo acertam o chute, amigão! E, ó, São Paulo dá um espaço pro adversário, irmão, que não existe, mano! Nossa, esse time aí, eu vou falar pra você, Rai, Rau, dá um palco, mano! É, qual é o zagueiro que tá aí? Que é? Nossa, cara! Ó o espaço que deu, mano! Isso aí é resultante, cara! Isso aí não dá nem pra ocupar o... Ó, cinco jogos que o Politico não faz boio! Aí é isso! Começou a consagrar o... uns deslumos, já comeu aí ai meu Deus ai, o So Paulo tem equilibrado precisa que pôs esse esquema de 5 no meio campo, os meio campos precisam chegar, como se ama precisa colar, precisa chegar na área tem 5 cada meio não tem que ter medo de ir pro ataque tem que ir pro ataque rápido, toca a bola ô meu Jesus na raiva disso que jogador de São Paulo eles são imitáveis, eles querem ficar prendendo a bola ai não, assim cai não, hein não, 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 não cabe ai Ah, mano, que jogada do Destrola, hein, mano, puta merda, mano. Caraca, meu. Limbou uma ameação, cortava, ameaçou, chutava, chutou no cantinho, a bola na pava. Quando ele faz aquela jogada espetacular, ele erra. Que isso, mano? Sai, Rafael! Puxa, que zaga é essa, cara? Ele foi lá no meio do Campo Parnau, foi? Ei, Caio Paulensei, vai ser ruim assim na casa do caramba. É pra tentar bater fechadinho direto. Vai, Alisson, tipo isso, garotinho. Puts! Vai, dá no gol, dá no gol. Olha isso, puta filha, isso. E aí, o esticão na frente, outra vez pra corretuar a esplanda, E aí, toda vez, mano. E agora, mano, e agora, mano, garrafa! Vem ver que ele é ruim, mano. Aí, esse mangalamento aí, olha o Marcos Paulo escorando... Ah, irmão! Bola! Bola! Vamos levantar! Vai, Caio Paulista! Ele não acerta nada, esse cara, isso. Ah, se ele erra esse aí... Nossa, ele é firmando, cara. Você é o cara que eu vou falar pra você, rapaziada. Amor, eu vou sim. O que é isso, cara? Era pra ele virar muito alto, né? O chute preferiu o Cote, tem o jogador do Curitiba caído. O jogo segue, Marcos Paulo batendo o cantinho. Gol! Gol, caramba! Gol! Marcos Paulo, porra! Gol, caramba! Honra, mano! Gol, caramba! Ufa, que alívio, mano! Honra, gol, caramba! Honra, mano! Onde é que vocês fazem, gente? Um do lado do outro! Um do lado do outro, mano! Esse Rafael é um ex-jugador, velho! Se aposenta, rapaz! Ah, aqui! Caio Paulista, olha um pouco, gente! Pelo amor de Deus! Olha o nego ruim, gente! Meu Deus, fez uma jogadinha, mas ele é ruim de bola demais. Não olha, mano! Olha! Ah, mano, foi que é só uma vergonha! Quatro pro Fortaleza, dois para o Fluminense. Logo, movimentado. Cheio de gols, subiu pra tirar o Veraldo. Ih! Ah, mano, você está de brincadeira, velho! Toda segunda bola é dos caras, mano! Ah, brincadeira, mano! E aí a bola vai se perder. Veio na linha de fundo, e mais um escanteio para o Curitiba. Brincadeira um negócio desse. Ganhou um rebote, mano! No jogo contra a seis também, no São Paulo. Isso mostra, sabe o quê? Também, o Curitiba também. São a incompetência de ambos os times, né? Aí, aqui! 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 É aqui! Caramba! Esse cara é ruim demais, mano! O cara ali passou a pedir passagem, mano! Puta merda, velho! Inacreditável, mano! Olha o que ele fez, mano! Tipa a roupa do São Paulo! Alisson! Com Rafinha! Outra vez pro Alisson! Esse cara perder ali o destino e vai pro hospital, mano! Tanta humildade! Pelo amor de Deus, mano! Olha o Rafinha! Meu Deus do céu! Esse cara não tem vergonha de continuar jogando bola, não, mano! Que vergonha esse cara aí, mano! Tem sim tempo de bola nenhum, mano! O que ele foi fazer lá no meio campo? Se ele for pra meter o pé no cara, ele não vai no meio campo, mano! Andrei! Outra vez com o Robson! Gabi dá o bote! O Robson consegue girar! Olha onde ele fica! Olha! Olha! Olha a distância que ele marca o cara! Vai, 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 vai! Onde? Onde? Dá pra ganhar, mano! Vai, Luciano, rapaz! Olha, ele é um passe... Mais um passe errado no São Paulo! Curitiba volta pro ataque de novo! Salve, salve, rapaziada do nosso canal Irmandade Tricolor! Fim de jogo no Couto Pereira! Curitiba 1, São Paulo 1! É aquilo, né? O São Paulo, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, teve o domínio de jogo, teve três oportunidades, né? Uma com o Luciano e duas com o Alisson ali, que a bola passou perto, o São Paulo teve o domínio e a poste de bola, e o Curitiba, nos contra-ataques, teve a oportunidade, né? O Rafael aí fez duas defesas importantes, né? Nos contra-ataques do Alisson Firmando, que hoje tava numa péssima condição aí de concluir, mas o São Paulo, assim, no jogo como um todo, no segundo tempo, teve o controle de bola completamente, né? Teve o domínio da partida na maior parte do tempo, principalmente no segundo tempo, e o Dorival foi mexendo no time, né? Colocou o Marcos Paulo, colocou o Rafinha, colocou aí o Gabriel Neves, e o time melhorou muito, né? O Michel Araújo também entrou, e o time melhorou, né? Esses caras entraram bem, principalmente o Marcos Paulo, mais uma vez entrando bem, um jogador insinuante ali, que do lado do Alisson ali, faz um lado esquerdo forte, né? E aí, uma jogada do Caio Paulista ali pela esquerda, ele gingou ali, puxou a bola pra trás, fez a tabela, o Marcos Paulo recebeu, puxou a bola pro lado, bateu, desviou no zagueiro do Curitiba, e entrou, e o São Paulo empatou a partida, e aí, depois do empate, o Curitiba ali, teve um ensaio de uma pressão em cima do São Paulo, né? Alguns escanteiros ali, um chute do Alisson Firmanga que o Rafael defendeu, mas como um todo, o jogo se encerrou uma 1, né? Eu acho que era o mínimo aí do placar justo, né? Pelo que o São Paulo apresentou também, o São Paulo teve controle, mas é um time que tem dificuldade de finalizar, de fazer uns gols, né? A gente sabe que vai ter dificuldade contra qualquer time, é assim o São Paulo, e o Curitiba faz o que pode, né? É um time também muito, tecnicamente muito limitado, mas que buscou aí, tentou, e pecou na hora que teve as oportunidades no contra-ataque. Então, destaques aí do São Paulo, Rafael, pra mim aí, mais uma vez, assegurando o resultado, né? Um empate importante pro São Paulo, né? Nesse empate aí, e o São Paulo somando mais um ponto, e também a entrada do Marcos Paulo, o Marcos Paulo aí, muito bem aí, entrou bem na partida, e fez o gol aí, do São Paulo, que deu um empate aí, pro Tricolor. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, dê likes, participem pra ajudar o mandato de Tricolor. Esse foi o react aí, de Curitiba 1, São Paulo 1. Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal! Vamos!